Em Montenegro, mais de 390 eleitores estão com o título irregular. No dia 4 de maio, encerra o prazo para regularização da situação de quem não votou e nem justificou a ausência nas últimas três eleições. Os pleitos ocorreram nos dias 7 de outubro de 2012 e nos dias 5 e 26 de outubro de 2014. Aqueles que estão pendentes devem comparecer ao cartório eleitoral, levando junto comprovantes de votação ou as justificativas relativas aos pleitos que não têm registro de voto. Caso não seja possível comprovar a votação, o eleitor vai ter que pagar uma multa. Ele vem até o cartório eleitoral, ele traz então os documentos que ele tem que comprovem a votação ou a justificativa e caso ele não tenha votado nem justificado, ele vai pagar uma multa, que é de R$ 3,51 por eleição que ele deixou de votar. Se forem somente essas três que ele deixou de votar, teremos um total de R$ 10,53 que ele vai ter que pagar uma multa para deixar a situação em dia. Todos que não comparecerem para a regularização vão ter o título cancelado e isso acarreta em uma série de proibições. O cidadão é impedido de votar nas próximas eleições, de obter passaporte e carteira de identidade. Além disso, corre o risco de não receber salário da função ou emprego público e não vai poder realizar empréstimos ou cadastros em bancos. Poder votar, primeiro, a importância dele, né? E também, então, se não tiver o título de leitor em dia, ele começa a ter diversos outros impedimentos no dia a dia dele. Como não vai poder ter passaporte, não consegue renovar passaporte, inscrição em concursos públicos também, ele não pode tomar posse em concursos públicos. Ele não consegue encontrar certos tipos de empréstimos. Então, são diversos impedimentos que ele terá se ele não regularizar a situação do título. A lista dos nomes que estão pendentes foi gerada no mês de fevereiro e, caso alguém tenha regularizado a situação depois dessa data, pode desconsiderar o prazo. E ainda os eleitores que possuem voto facultativo menores de 18 anos ou maiores de 70 anos não precisam comparecer ao cartório.